O estabelecimento que foi arrombado fica aqui na Euseli, Fabrício de Sousa, no bairro de Manaíra, aqui bem no cruzamento da avenida Edson Ramalho. O estabelecimento é esse aqui, uma loja que vende roupas caras. O fato é que as informações que aproximadamente três mulheres, possivelmente duas menores, e uma maior dando apoio em um veículo, teriam chegado aqui e invadiram o estabelecimento, foram até o local lá e conseguiram quebrar o vidro. Só que eles não esperavam que o vigilante estivesse dentro da loja e surpreendesse esses menores. Quando eles quebraram o vidro que entraram na loja, o vigilante desceu e botou eles para correr por pouco, eles não deram aí um prejuízo grande ao proprietário dessa loja. Seu nome é? Antônio Gomes de Moura. Seu Antônio Gomes, o senhor é vigilante daqui? Sou segurança daqui. O senhor estava lá em cima quando de repente escutou o barulho? Ele foi dar uma ronda até aqui a picanha de ouro, entendeu? E de repente os trânsito do vredo, né? Aí quando eu cheguei perto o alarme disparou. Aí quando eu olhei, ele vinha descendo lá de cima, né? As duas menores, na carreira. Aí pegou aí a direita descendo aí. Aí o rapazinha passando na hora, o taxista, e eles entraram dentro de um carro e um sedã preto, né? Um sedã preto, foi aí. Quer dizer que elas chegaram a arrombar a loja, o senhor viu se elas chegaram a levar algum... Não, não, não chegaram a levar nada porque eu cheguei na hora, né? A ação foi rápida. Foi rápida, eu cheguei na hora. Agora quando o senhor chegou aí, elas tinham quebrado o vidro, o senhor ainda chegou a usar o cacetete? Poxa, eu dei uma pau no pescoço de uma. Deu uma caceteta? E ela não conseguiu cair, aí enfilei. Se fosse um pai de família, tinha caído? Tinha caído. Mas como é bandido, não cai? Não cai, é uma asperte, cara. Mas o senhor evitou que o prejuízo fosse grande aqui? E invitei na hora, né? Inclusive, essa loja aqui foi roubada quatro vezes. Foi roubada quatro vezes? Quatro vezes. E dando uma bela lição, então, tome quanto da minha loja, porque minha loja foi roubada quatro vezes. E se eu não chegasse atento, ia ser cinco vezes com essa. Uma, deu uma carreira tão grande depois que o senhor João começou a dar o cacetetetada. Tome pau, tome cacete. Pegou esse bicho aqui, olha. E tome, 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 tome. Mas é o mesmo que está batendo num saco de batata, meu amigo. Se fosse um pai de família, com uma dessas aqui, o caba desmaiava. Mas deu-lhe, deu-lhe, deu-lhe. Quando chegou aqui, correu que perdeu a chinela. Aqui é a chinela. Está aqui, olha. A chinela de uma das acusadas. Agora, o que chama atenção é que é estranho, né? Três mulheres. Normalmente são homens. Dessa vez, três mulheres. Os policiais militares já receberam as informações a respeito das características dessas acusadas e do veículo. E conseguiram agora fazer rondas para tentar localizar. Aqui dentro a gente pode mostrar, Marcos, olha. Aqui, olha. A porta toda quebrada. Uma loja, como já relatamos, que vende produtos caríssimos. A gente mostra ali, Marcos, aqui. Dá para a gente mostrar? Uma blusa, custo em média aqui, de R$ 400, R$ 500, quer dizer, qualquer peça que tivesse levado aqui, o prejuízo para a proprietária dessa loja seria grande. Infelizmente, os acontecimentos e os arrombamentos vêm acontecendo com frequências, né? Aqui no bairro do Manaíra. Mais uma loja foi arrombada. Dessa vez, um fato inusitado. Três mulheres, ladronas, que durante a madrugada, ao invés de estar dormindo ou trabalhando, como a gente está trabalhando, estão roubando. A sorte foi que o vigia chegou e com esse cacetete aqui, ó, evitou com que o prejuízo fosse grande.